Vamos acordar o nosso hotel na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu E se alguém reclamar do som da nossa voz Façam como nós Vamos acordar o hotel O nosso amor é tão grande E hoje é o dia de casar Depois da festa, meu lindo amorzinho Juntos vamos viajar Chegaremos na sexta-feira à noite Ao nosso hotel, cinco estrelas Brindaremos com champanhe gelado E faremos amor com loucura Vamos acordar o nosso hotel na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Se alguém reclamar do som da nossa voz Façam como nós Vamos acordar o hotel na nossa lua de mel Vamos acordar Chegaremos na sexta-feira à noite Chegaremos na sexta-feira à noite Vamos acordar o nosso hotel na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu E se alguém reclamar do som da nossa lua de mel Façam como nós Vamos acordar o hotel na nossa lua de mel Vamos acordar o hotel na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel na nossa lua de mel Vamos acordar o nosso hotel, na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel, na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu E se alguém reclamar do som da nossa voz Façam como nós Bravos! Graças a Malhoas!